A palavra informática, ela não tem sinal Geralmente você pode usar qualquer coisa relacionada à informática Você pode usar computador, teclado, internet Então assim, não tem um sinal específico para a informática Eu geralmente uso teclado Por exemplo, eu vou numa loja de informática Ah, vou numa loja de informática Vou numa loja de computador Para dar ideia de que é de informática, tá bom? Mas não existe um sinal específico para a informática Aí eu posso fazer o sinal de informar Porque informar, informática, é parecido Nada a ver O sinal de informar, informar, informação Informática é outro contexto, é outra coisa Nada a ver, tá bom? Então o sinal de informática aí não tem um sinal específico, tá? Um sinal que mais se adequado aí Que eu acho que você pode se basear Em vez de fazer igual eu, assim Sei lá, usar qualquer sinal que vier na telha O sinal que você pode se basear aí Que vai te facilitar o sinal de computador Então quando você for falar sobre informática O tempo de informática Ah, eu vou numa loja de informática Eu vou numa loja de computador Deся no zoom Música 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 Começando